Murilá Zevedo de quadrada, as novinha entra em choque Quando vê o mozinho, as meninas se envolvem Quando eu sacar o revólver, você vai entrar, 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 entrar em choque Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na Glock Pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Senta na Glock, pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Pá, pá, pum, pá, ra, tum, tum Pá, pá, pum, pá, ra, tum, tum Quando vê o Murilo, as meninas se envolvem Quando vê o mozinho, você vai entrar em choque Senta na Glock, pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Senta na Glock, pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Pá, pá, pum, pá, ra, tum, tum Pá, pá, pum, pá, ra, tum, tum Murilo Azevedo de quadrada As novinha entra em choque Quando vê o mozinho, as meninas se envolvem Quando eu sacar o revolve Você vai entrar, 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 entrar em choque Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na Glock Pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Senta na Glock, pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Pá, pá, pum, pá, ra, tum, tum Pá, pá, pum, pá, ra, tum, tum Quando vê o Murilo, as meninas se envolvem Quando vê o mozinho, você vai entrar em choque Senta na Glock, pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Senta na Glock, pá, pum, fica na Glock, lá, tum, tum Pá, pá, pum, pá, ra, tum, pá, pum, pá, ra, tum Pá, pum, 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 pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, pá, pum, pá, Obrigado.